E quem mexe com droga acaba indo parar aonde? No presídio. E por falar em presídio, gente, as visitas presenciais dos familiares foram retomadas desde sábado passado. E essas visitas deverão seguir regras restritivas e preventivas aí de biossegurança instituída pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19. Vamos acompanhar na reportagem do Israel Espíndola. As visitas presenciais de familiares foram retomadas desde o último sábado, 14 de novembro. Essas visitas deverão seguir regras restritivas e preventivas de biossegurança instituídas pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19. E devem seguir as mesmas normas estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. As informações do cronograma estão disponíveis no site da AGPEN separadas por cidades. As rotinas estabelecidas obedecem as possibilidades e as características de cada local. Os familiares deverão seguir essas regras como apenas um familiar por interno, aferição de temperatura, respeitar o distanciamento social e higienizar as mãos. Fica extremamente proibidos visitas íntimas, contato físico e ingressar com alimentos. No entanto, a AGPEN alerta que os procedimentos contidos no plano de retomada estão sujeitos à mudança ou suspensão a qualquer momento, considerando o cenário pandêmico e as determinações estabelecidas pelo governo do Estado. Além disso, o cronograma também pode sofrer alterações e qualquer modificação será previamente informada. Nós já estamos com uma pandemia dentro das unidades que nós bem controladas. Alguns países, existem alguns países que ainda estão isolados e não terão contato.